Eu espero que dê certo, né? Porque ano passado acabou, eu acabei não conseguindo fazer no mesmo dia e acabou rolando até pra janeiro, né? Porque dezembro é um mês complicado, é um mês das festas, das compraternizações, comemorações. Então tá todo mundo muito ocupado, todo mundo tá muito cheio de compromissos, tá? Então é cada vez mais difícil conciliar duas datas tão próximas, né? Que é o meu aniversário 15 de dezembro, o aniversário dela em 21. Aí vem o 5 de dezembro, né? 31 de dezembro. E acaba ali se juntando tudo numa grande festa decembrina. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar pra vocês o tema. O tema vai ser Londres, tá? Eu tava apaixonada já por esse tema há um tempinho. E eu queria muito pra mim também, tá? Mas eu já tenho muitos outros temas em mente, né? Eu já tenho o meu tema desse ano, que é cinema. Ano que vem eu também já tenho o tema planejado. O outro ano, 2019, também já tenho o tema. Então assim, não dá pra fazer tudo só pra mim, né? Então eu vou me realizar através da minha mãe. Então eu vou estar preparando pra ela. Então não pode nem ser considerado uma festa. Será um bolinho, tá? Mas como vocês sabem, eu gosto muito de estar fazendo tudo em temas, tá? Festas temáticas. E também eu gosto de estar arrumando uma mesa. Mesmo que eu não tenha convidados, que seja algo pequeno. Então esse ano não será diferente. O tema, como eu já falei pra vocês, será Londres. Né? Londres, Inglaterra. E aí eu vou estar utilizando as cores branco, vermelho e azul marinho. Então são essas três cores, as cores bases, pra eu montar essa decoração. E aí eu vou estar fazendo bolo, brigadeiro, salgados. E provavelmente eu farei alguns personalizados. Eu espero que não passe, assim, de 30 personalizados. Eu acredito que não. Eu tenho planejado pra esse tema caixinhas de papel, tá? Eu vou estar comprando umas cartolinas classificadas pra estar fazendo umas caixinhas de papel. Eu não sei se eu vou estar fazendo muita coisa, assim, tipo, impressa, sabe? Mas eu vou estar fazendo com as cartolinas e aí fazendo apliques, né? Impressos pra estar aplicando nessas caixinhas. Eu vou utilizar também acrílicos. Eu, provavelmente, eu vou utilizar tubete, latinha, a caixinha 5x5, caixinhas redondas. Eu quero comprar guarda-chuva. Ah, porque eu vou falar pra vocês os elementos que eu quero usar nessa festinha. Então, eu andei pesquisando e no tema de Londres a gente encontra, né? Além da cabine telefônica de Londres, né? Aquela cabine linda, vermelha. Dá pra usar o ônibus de dois andares. Dá pra utilizar os soldadinhos, né? Que são os soldadinhos da rainha. Dá pra utilizar coroa, guarda-chuvas, tá? E aí, eu vou estar procurando aquelas sombrinhas de acrílico. Eu tô achando só as sombrinhas fechadas. Eu não quero, eu quero as sombrinhas abertas. E de preferência na cor azul, né? Porque eu vou botar sobre uma caixinha vermelha. E aí, assim, eu ainda tô à procura. Não terá convite, porque como eu falei pra vocês, é uma caixinha bem simples mesmo. Só pra gente de casa e um ou duas vizinhas, tá? Então, não tem convite. Então, mas eu vou estar fazendo as lembrancinhas. E as lembrancinhas eu quero fazer com caixinhas de MDF. Então, eu quero fazer com caixinhas de MDF. Aquelas caixinhas maiores, mais ou menos de 15 centímetros. E eu vou estar forrando elas. E aí, vocês depois vão ver com o que, tá? Então, basicamente, é isso. Eu não sei se eu vou utilizar bolas, se eu vou fazer painel. Ou se eu vou usar apenas alguma cortina que eu tenho aqui em casa. Vai ser coisa bem simples mesmo. Mas eu acredito que vai ficar bonitinho, tá? Então, usar bandejas, coisas assim que eu já tenho em casa mesmo. Também eu estarei comprando alguns itens para decoração da mesa. Que depois vão ficar pra mim mesmo. Pra estar colocando o meu quarto na casa, tá? Então, é algumas coisas que eu já tenho em mente. Então, se você quer ver como vai ser os preparativos dessa festinha no Tema Londres. Se inscreve logo no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se já é inscrito, meu, muito obrigada. Beijo grande. Fiquem com Deus e tchau!